Omissão é um terrível erro que acompanha a vida de muitos covardes. A definição desta palavra segundo o dicionário é Ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer. Omisso é aquele que poderia ajudar, mas simplesmente ignora. Eu me lembro quando estava viajando de carro e passei ao lado de um acidente de moto. A viagem era longa e o desejo era passar direto. Pensei que outros poderiam parar para ajudar de alguma forma, porque tinha que ser eu. De fato, eu não parei, mas durante toda a viagem, minha consciência não me deixou em paz. Como eu pude ignorar alguém que estava precisando de ajuda? Essa não é uma história com final feliz. Este não é um fato que eu me orgulho de compartilhar, mas decidi te contar, pois eu mudei desde então. Combinei com minha família que mesmo que não possamos ajudar muito, Sempre pararemos quando alguém precisar de ajuda. Sabe, não tem como combinar cristianismo e omissão. Ainda mais levando em consideração que temos a mensagem poderosa de salvação em um mundo cada vez mais perdido. Isso é o que Deus nos lembra através do profeta Ezequiel no capítulo 3 de seu livro. No verso 18, ele declara, Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir de seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Você percebe? Se calar e ficar omisso não diminui sua culpa. Quem pode ajudar e não ajuda, não é digno de carregar o nome de Cristo. Como bem declarou o pastor Oswaldo Smith, Ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho duas vezes, enquanto houver alguém que nunca o tenha ouvido sequer uma vez.